Foi pelo amor para me salvar Entregou a vida em meu lugar Mas ressuscitou e a cruz tá vazia Ok, confio em quem fez a noite e o dia Descanso importante pra mim, manter a mente ocupada Quando estou distante, você me leva para casa Mas a minha casa não anda vazia Ok, confio em quem fez a noite e o dia É que nada é real Tudo isso é ilusão, como carregar vento nas mãos Agora pude entender, pois agora tem você no meu coração Era como um recúndido de asmodor reflitos Pássaros sem controle, sem um evasor vento Sem o teu amor é que era tão vazio O mundo era tão grande e o pequeno Lembro que eu só andava triste Com Jesus eu só ando feliz Especialista em mudar vidas Quer mudar a sua, o que você me diz? Foi pelo amor para me salvar Entregou a vida em meu lugar Mas ressuscitou e a cruz tá vazia Confio em quem fez a noite e o dia Descanso importante pra mim, manter a mente ocupada Quando estou distante, você me leva para casa Mas a minha casa não anda vazia Confio em quem fez a noite e o dia Mesmo jovem igual esteve, eu jamais terei lido a morte Suas bênçãos são melhores que estar dirigindo um poste Falarei do teu amor, meus manos segurarem uma glock Quanto me sinto fraco, é aí que Deus me faz força Aquela ferida não é, bala as bebidas que fará Cicatrizar, nascemos completa e só Deus pode completar Carregou todos os nossos pecados, não deixou Nenhum segundo, pois sabia desde o início Que era o salvador do mole Lembro que eu só andava triste Agora eu ando feliz Especialista em mudar vidas Quer mudar a sua Ai, o que você me diz?